Fala SDK, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Zaira. Cá está essa maravilhosa, linda, plena, tomando um suco de maçã borbulhante e o suco não está muito bom, bem no dia do desconto. Falando nesse dia que Zaira ama por ser uma sim materialista, ela já gastou o seu rico dinheirinho comprando dois itens. O primeiro item foi uma sorveteira, aproveitando que estamos no calor no verão. E o outro item sonhado que Zaira já desejou ter foi uma lavadora de louça. Olha o Jay mandando mensagem. Oi bebê, quer fazer um urro rapidinho? Senão a gente pode só relaxar juntinhos. Agora estou em dúvida, é o Jay mesmo? Eu acho que é o Jay, não é o Brooks. Eu sempre confundo esses dois. Eu ia dizer para vocês que hoje Zaira quer relaxar, ela não quer procurar mais ninguém. Hoje ela quer um dia para ela, para ela se cuidar. Mas o Jay é gato, ela é apaixonada por ele, mesmo não querendo. E eu acho que ela não vai desperdiçar essa oportunidade. Então vamos rapidinho fazer um oba-oba com o Jay. Eu acho que é o Jay. Chegamos no apartamento e sim, é o Jay. Vou pedir para ela dar um beijinho nele, ela já ia ver televisão. Porque hoje, como eu falei, ela quer descansar. E ela está muito maravilhosa nessa roupinha. Já que esse homem bonito aqui queria fazer oba-oba. Então vamos fazer oba-oba no chuveiro. E ela está feliz, fazendo o que amo. Este sim está se divertindo, pois está fazendo o que ama. E isso também o faz feliz. Eu falo para vocês. Zaira é abusada. Ela gosta dessa safadeza. Ela ama, minha filha. Atravessa a porta, não há parede não, Zaira. Pelo amor de Jesus. Vou deixar ela ser feliz. E depois sim, vai começar a segunda-feira dela. Para ela relaxar. E como ela vai relaxar? Ela ficou sabendo que lá em Oasis Spring, inaugurou um spa. E ela quer ir tirar um dia, algumas horas, nesse spa. Outra coisa que aconteceu no dia de hoje, é que Zaira já pagou as contas do apartamento dela. Custou 472 simulions. Eu acho que foi isso. Já está tudo pago e isso é ótimo. Ah, e uma coisa que eu preciso mostrar para vocês, é o nosso mural que está maravilhoso, organizado, lindo. Está lindo demais. E falta muito pouco para Zaira chegar ao seu destino final. Bem antes dos 31 dias que ela imaginou que teria. Ela realmente foi um sucesso. Agora que Zaira já ficou com o seu Jay, já fez oba-oba do jeito que ele queria, ela vai é correr daqui. Partiu. Zaira maravilhosa acabou de chegar no tal spa que fica aqui em Oasis. E eu espero que seja um dia relaxante. Ah, não acredito. Não vai ser relaxante, porque olha quem está aqui. É Clemency. A gente tinha medo do Joy ser o Joy do Yu, daquela série. Porém, eu acho que quem é a perigosa é a Clemency. A mulher é casada e fica no pé da nossa Zaira. E Zaira age naturalmente, como se a Clemency não estivesse ali. Com razão. Nossa Zaira maravilhosa já colocou o seu roupão e está divina nesse look. Olha isso aqui. E já que ela está no spa, vamos ver se tem algum massagista por aqui. Para a gente poder fazer uma massagem. Ah, tem. E está disponível. Então é isso que a nossa Zaira vai fazer. Vai fazer uma massagenzinha. E ela já viu a Leia por aqui. Meu Deus. É isso que dá pegar todo mundo. Zaira maravilhosa está indo receber a sua massagem terapêutica. Ela vai receber uma massagem sueca. E eu espero que ela saia daqui relaxada para poder fazer essa segunda-feira valer a pena. Já pagou 120 simoleons. A Zaira está agindo como se fosse rica. Só que ela não tem tanto dinheiro assim não. E nunca mais ela estorquiu ninguém. Estou ficando preocupada. Real. E olha esse momento de paz. Finalmente um dia sem pegar ninguém. Zaira deve estar relaxando que é uma beleza. Sendo que nesse spa eu já achei a Leia, a Clemence e também vi o Raleigh. É a cidade inteira nesse spa. Meu Deus. Se você gosta dessa série não esquece de clicar no gostei porque isso é muito importante. E deixar um comentário. Mesmo que você não saiba o que comentar pode deixar um coração roxinho aí para mim. A massagem de Zaira acabou e ela está concentradíssima. E eu acendi aqui um incenso que deixou ela super concentrada. Aqui fora tem uma piscina e tem uma moça em pé aqui fazendo o que? Menina, o que você está fazendo aí? Gente, como essa mulher que a gente não conhece parou aqui em cima? Que coisa de doido. E Zaira está super animada. Por que ela não vem praticar esse aprimoramento cerebral aqui fora que é mais bonito? Vamos fazer uma sessão de aprimoramento cerebral do jeito que ela estava fazendo. Só que do lado de fora. Vem aqui. Ah, seria bom se a gente contratasse alguém. Só que aqui não tem como nem contratar. Eu queria que alguém ensinasse a nossa Zaira a fazer yoga decentemente. Para poder ficar mais calma. E a Zaira, gente, está pensando seriamente em mudar o visual. Porque ela já está cansada desse visual dela. Ela está cansada dessas pontas meio avermelhadas. Acaju, castanho, quase um oivo. Ela quer mudar esse visual. Será que vem uma nova Zaira por aí? Ainda mais que a gente está quase na reta final. Porque faltam só oito beijos. Oito amores. Para a Zaira concluir esse desafio que aquela tal vidente que nunca mais passou por ela. Disse que ela deveria fazer. Será que vai dar certo no final? E eu estou preocupada com essa mulher aqui. Como ela veio parar aqui em cima? Que coisa de doido. A Zaira, se quisesse, poderia pegar um solzinho? Poderia. Ela poderia também tomar um banho. Vou pedir para ela dar voltas animadas. Aproveitando que ela está nesse espaço que tem piscina. E ela mora num apartamento. Então não tem como ter piscina. Depois eu vou pedir para a Zaira tomar um solzinho ali. Eu acho que não vai dar em nada. Porque são sete e meia da noite no deserto. E ainda está de dia. Zaira maravilhosa estava relaxando. E decidiu se apresentar para essa moça que está em cima do treco. E olha quem está ligando para ela. O Joel Sanders. Está convidando ela para um encontro. Mas hoje ela não quer ninguém. E ela safadinha fez uma apresentação encantadora para essa moça que está aqui. É porque ela ficou intrigada, gente. Ô moça, o que você está fazendo aí? E já dá para dar o primeiro beijo? Gente, eu vou pedir para essa moça descer daí. Zaira conseguiu fazer essa moça esquisita descer. E já desceu no beijo. O que está acontecendo? Gente, foi muito fácil. E qual é o seu nome, moça estranha? Arya. Meu Deus. E a Zaira está com vontade de receber uma massagem nos pés. Cadê essa cadeira? E a Zaira simplesmente conseguiu seu beijo número 43 com essa área possuída que estava em cima desse treco que eu esqueci o nome. Vou pedir para ela contratar um massagista para receber uma massagenzinha nos peizinhos de princesa. Dessa mulher maravilhosa que está aqui de biquíni, mas não se bronzeou, só se aqueceu um pouquinho. Cara, hoje era um dia da Zaira simplesmente se acalmar. Mas ela aproveitou a esquisitice, uniu o útil ao agradável e conseguiu mais um beijo. Só que a mulher está indo embora. Zaira, vai tirar foto com ela. Tira foto com Arya. Cadê? Não está aparecendo. Deixa ela aparecer aqui novamente, que daí a gente tira. E pelo visto, o DJ, que não é bonito, está por aqui. E eu odeio esse povo alienígena. Zaira maravilhosa acabou de convidar a Arya para cá de novo e ela, enquanto a Zaira não chega, veio relaxar na sauna. Pela primeira vez na vida, Zaira numa sauna. Olha que maravilhosa, só de roupão. Na verdade, toalha, não é nem roupão. E o DJ, gente, que eu falei que estaria por aqui, está, ó. Está conversando com uma moça. Olha, ele não é do meu agrado, mas já vi piores. E a Arya acabou de chegar. Sendo assim, Zaira, bora tirar foto com a Arya. Cadê? Pare sua sauna e vá tirar foto com ela. E gente do céu, olha quem está aqui também, o Riley. Relaxando, quem é esse? Ombro, não conheço. Vem pra cá, Zaira. Não tem como tirar foto aí dentro da sauna, mulher. Agora sim, temos a fotinho número 43. Gosto. E a Zaira está suada por causa da sauna. Bora fazer ela suar realmente, fazendo oba-oba com a Arya, já que ela seria dessas. Vamos ver se a Arya topa. Só não vai dar porque aqui está lotado. Vou tentar de novo só porque ela é insistente. A gente contratou um massagista para poder fazer massagem nos pezinhos de Zaira, mas não rolou essa massagem não, gente. Que tristeza. Oba-oba na sauna, não vai rolar porque a sauna está lotada. Vou pedir para a Zaira vir aqui meditar, porque hoje é um dia de relaxamento. E ela já conseguiu até mais um beijo que não era para acontecer, gente. Só porque essa mulher estava esquisitíssima ali do lado dela. Só isso. E ela continua conversando com a Arya e daqui a pouco ela já vai embora. E como eu falei, a sauna continua cheia. Só saiu uma pessoa daqui até agora. O restante continua relaxando. Olha que mulher mais calma, centrada, correta. Que linda, Zaira. Quem não te conhece que te compre, mulher. Zaira acabou de chegar em casa. Está com fome. Mas antes dela fazer qualquer coisa, eu vou matar minha curiosidade e vou ver quem mora nesse apartamento. Vamos visitar. E eu acho que não tem ninguém em casa. Ah não, gente. Tem gente sim. Olha! É um vizinho novo. Que bonito! Winston. A apresentação encantadora. Só para se apresentar mesmo porque ela precisa descansar. Hoje é o dia de espadeio da Zaira. Olha, ela encantando ele. Toda linda. Gosto. E ela parece que está sendo entrevistada por ele. Olha isso. Ele é perfeccionista, amante de gatos e genial. Maravilhoso. Vamos perguntar sobre a carreira dele. E ele olhou sugestivamente para a Zaira. Ela já aceitou. Que isso, gente? E ele, eu gostei. Esse é bonito. Vamos perguntar se ele é solteiro. Primeira vez na vida que ela vai perguntar sobre isso. Elogia a aparência dele. Ele é desempregado e ele está solteiro. Dia do desconto foi um sucesso para a Zaira. Bora ostentar o dinheiro que ela não tem. E será que já dá para fazer alguma coisa interessante? Dá para ter pegação no armário. Mas vamos tentar seduzir ele. Ele está com uma roupinha de turista. Será que ele se mudou recentemente, gente? Eu falei que o Joey tinha se mudado. Olha ele, a gente sozinha. Olha ele, a gente sozinha. E é Torba Melvoi? Ai, que lindo. Primeiro beijo. Eu não creio nisso. Beijo número 44. E quatro. Zaira. Tu está de parabéns. Num nível que não dá para descrever. Olha que lindos. A Zaira tem o poder de seduzir que eu nunca vi igual. Vamos pegar ação na cama porque ela queria insistir no oba-oba com a Arya. Não deu certo, mas talvez dê certo com esse gato. E não é que deu certo? É assim que eu finalizo o dia 18 da nossa Zaira. Num sucesso total. Mesmo sendo um dia relaxante. Espaguei. Que dia de espá foi esse, meu Deus? Enfim, espero muito que você tenha gostado. Clica muito no gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Um beijo e até a próxima aí. Bye-bye!